O cartório eleitoral de Picos encerrou nesta quarta-feira a transferência de domicílio eleitoral e solicitação de mudança de local de votação. Como você vê, a movimentação foi muito intensa, muito mais até do que as expectativas da gente. Tanto é que nós estamos hoje atendendo as pessoas que ao comparecerem ao cartório ontem receberam senha e não puderam ser atendidas. Nesse caso, por isso a gente está prolongando o atendimento e nossa pretensão é atender a todos que estiveram ontem e que estão aqui hoje. Outro agravante aqui no município é ainda o grande número de povoados que não fizeram a biometria. A dona Rosa veio do interior de Sussuapara para regularizar a sua situação. Eu não tinha feito a biometria e eu queria fazer, né? E é por direito a pessoa todos os anos votar, porque a gente tem, como é que se diz, o direito e tem que exercer a cidadania. Apesar de eu ser de um povoado pouco habitado, né? Mas eu conheço os meus direitos. Aqui em Picos já foram regularizados 2.500 títulos. O prazo encerrou ontem, mas quem tiver a senha será atendido ainda hoje. Espera-se atender hoje 600 eleitores. É um direito que a gente tem de votar, né? E de estar sempre regularizado dentro da lei, como é preciso. Então, eu estou fazendo esse esforço de estar aqui, até porque se a gente não estiver regularizado, a gente não vota, né? Então, a gente tem o direito de escolher aquele que vai governar e comandar a nossa cidade, o nosso país, né? Então, por esse motivo eu estou hoje aqui com esse sacrifício todo. Quer dizer, desde ontem, já que eu venho para cá, então, eu vou ficar até o final para conseguir essa regularização do meu documento. Vim ontem às duas horas da tarde, da madrugada, quer dizer, e aguentando humilhação, passando fome, sol quente. E é um direito de todo cidadão votar. Então, é importante eu transferir meu título. De acordo com o cartório, quem não regularizou a situação eleitoral pagará a multa. Quem não fez a revisão até ontem, o título será cancelado, né? Lógico que nem todo mundo estava sujeito à revisão, mas quem estava sujeito à revisão e não o fez até ontem, só vai poder revisar agora após as eleições. Então, tem que aguardar esse prazo para poder regularizar. Até então, o título está cancelado e não vai poder pegar certidão de quitação, um documento necessário para vários atos aí da vida civil. A pessoa que deixou de votar em alguma eleição e não justificou, tem multa. E quem também teve o título cancelado, vai ter uma multazinha. E quem também teve o título cancelado, vai ter uma multa.